E aí galera, beleza pura? Tô com o Tersol de novo, é Tersol, né? Ninguém que me bateu não, viu pessoal? É, tô de novo aqui, me dá bem que não tampou o olho todo Tem que falar que é Tersol Porque senão o pessoal descobre Que foi a esposa que bateu, né? Muito bem, tá vendo esse brinquedinho aqui? Honda SI Esse aqui é o 2018 Chassis 003 Esse aqui é o 003 Um dos primeiros SI turbo Que vieram para o Brasil E eu não consegui Eu não resisti a tentação E acabei comprando essa joia Por que eu comprei essa joia? Tinha vendido um SI agora há pouco tempo Aspirado 2.4, K24 Lá para o Lucas do canal Carrochefe Por quê? Quando eu vendi lá para o Lucas Verdade pessoal, eu vendi naquela Naquela ideia de coronavírus Que eu não sei o que vai acontecer A economia vai entrar em colapso e tudo mais Falei, deixa eu vender esses carros que eu praticamente não uso E vendi E aí, na hora que a gente foi ver De verdade, não afetou em absolutamente nada Na parte de oficinas mecânicas Pelo contrário, aumentou muito a procura E aí o que aconteceu? Como eu tinha prometido para o Lucas Passei o carro para ele Fiquei bem chateado Falei, puxa, vai dar um carro que eu achava fantástico Naturalmente aspirado Raizão Porém, a fila anda E a tecnologia também Tem aquele lance, né? Se carro Aspirado fosse bom O avião vinha com duas Weber Não é isso mesmo? Tanto aqui pessoal Tirando as brincadeiras Claro, eu gosto de todos os tipos de carro Mas esse daqui me encantou bastante E por que que eu escolhi? Eu estava procurando um carro Que eu pudesse curtir Usar no meu dia a dia Mas também dar uma aceleradinha Quando eu quisesse curtir Ir para um track day De vez em quando Que eu pudesse sair com conforto Com ar-condicionado Com tudo que eu tenho direito Porém, dar uma brincadinha em uma pista E depois voltar Aí, fiquei pensando Que carro eu pegaria Aí, a diga que aconteceu Fui convidado Para ir lá na Honda Na fábrica da Honda e Sumaré Fazer lá participar De uma experiência bacana Com esse carro Na versão 2020 O novo O que que mudou no novo? Diferencial Encurtado em 6% E também Rodas pretas Um visual um pouco diferente Desse daqui Porém, eu gosto desse aqui também Ainda mais que Ele já está aí Com seus dois anos de uso Fica mais acessível Mais dentro da realidade Do ADG Porém, eu vou fazer depois Um review bacana desse carro Vamos entender? Vamos entender Por que que a gente Apaixona por um carro? Vamos entender? Vamos comigo Lá para a Honda E vocês vão ver Esse dia que eu passei por lá E vão entender por que Que depois de sair de lá Eu não consegui fazer outra coisa A não ser pensar em comprar Esse carro aqui Tá bom Tá bom Se vocês quiserem dentro do carro Vocês quiserem dentro do carro A cronometragem sempre aqui na saída das bandeiras Então Vou fazer aqui um Um retorno Inesperado Aqui E aí a gente alinha aqui na bandeira O Thiago vai ficar aqui na bandeira Para dar um ok Para checar o equipamento E aí E aí Vamos nessa Deve Pista liberada Muito bom Agora eu só vou voltar aqui Vamos aguardar ali agora Vamos lá lá É isso Onde tem um pro solo ali Para um pouquinho Antes das bandeiras Ali naquelas bandeirinhas Nas duas bandeiras Beleza Vamos fazer uma dinâmica Diferente aqui Pode vir os dois carros Andando junto Que a gente vai fazer uma volta Em baixa velocidade Aqui ó Pode vir Primeira curva aqui ó Já vou dar uma dica Abre ela um pouquinho Cuidado quando jogar a segunda Aqui Para ele não distracionar Muito a frente Aqui ó Porque quando sai fritando ali Ela já A segunda marcha Encaixa bem ali No meio da curva Com a curva mais Fechadinha aqui Onde eu estou Reta de aceleração Acho que dá para pôr até Uma terceira aqui Na sequência Vem uma curva de dois raios Aqui Ela engana um pouco E aqui a chicane Para vocês sentirem O peso do volante A precisão Mas tem os três Cones azuis Que eu falei para vocês Aqui é um pênalti Se acertar o cone azul O tempo vai subir Bastante né Então é proposital Essa chicane aí Para vocês sentirem O peso do volante Agora dá uma paradinha aqui Para vocês assistirem Aqui a gente tem um oito né E eu vou mostrar Como vai ser feito Para todo mundo fazer igual Vem pelo lado de cima Da pista Passa por dentro Do barril Tem gente que pôs Primeiro aqui Eu não Eu para mim Encaixou bem a segunda Faz a última perna E na sequência Sai bem quente Aqui ó Dá para fazer uma frenagem Calibrada em curva É bem legal fazer isso aqui Tá É um exercício bem legal Você sente toda a eletrônica Do carro aqui Freando em curva O EBD As eletrônicas todas trabalhando E o carro é bem na mão Então Ao mesmo tempo Que é legal fazer em velocidade Você não pode fazer Com muita velocidade Senão você vai distracionar Muito a frente Porque é uma curva bem fechada Então vamos fazer aí Devagarzinho Para o entendimento 3, 2, 1 Valendo O EBD E oนellão O EBD 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 Tchau, filho. Valeu. Muito bem, pessoal. Hoje foi um dia bem divertido. Vou tirar um pouquinho aqui a máscara, porque o ambiente aqui está bem controlado, porém, vamos manter a distância. Galera, eu fui convidado para uma experiência única hoje. Eu estou aqui na pista de testes da Honda, em Sumaré. E pude experimentar o carro de uma maneira um pouco diferente, vamos dizer assim. Na maneira que o carro foi feito para ser curtido no ambiente controlado. Eu fiz um 0 a 100, fiz o tal do Slau. Foi muito legal, foi uma experiência bem bacana e eu estou tremendo até agora para falar para vocês. Porque no dia a dia a gente não tem esse tipo de experiência. E aqui com a gente está o novo Civic SI. Por que eu digo novo? Eu já vi o pessoal comentando aí que não mudou nada, mas houve mudanças. Houve melhorias. E eu vou chamar uma pessoa que entende dessas melhorias, que vai poder explicar melhor para vocês o que teve de diferente nesse carro. Então, Rodrigão, chega aí, Rodrigão. Fala, DG, tudo bem? Rodrigão, está aí? Beleza, Rodrigo? Tudo ótimo. Tranquilo. Rodrigo, esse aqui é o 2000 e... 2020. 2020 e 20. 2020 e 20. E eu estou vendo aqui que ele está mais bonitão, está com uma roda preta. Muita gente notou essas diferenças aí da parte estética. Qual foi o pacote na parte estética? O que houve de diferença, assim, perceptível para as pessoas em relação à versão anterior? Então, a DG, o SI já é um carro que é bonito por natureza, né? Já é um carro que tem um design muito interessante, design cupê. Hoje ele é o único cupê manual duas portas que tem no mercado, que tem toda essa esportividade, toda essa entrega. E o carro, ele recebeu uma série de melhorias aí. E na parte estética, alguns detalhezinhos que deixaram o modelo ainda mais apimentado, né? Aqui na parte frontal, você começa aqui com essa parte da grade, que você teve uma alteração aqui, principalmente no farol de neblina, que você ganha esse inserto na cor da carroceria e o farol de neblina agora passa a ser de LED. Quando você vai para a parte de rodas, as rodas receberam também agora esse desenho novo, né? Ela tem um design totalmente renovado e a pintura também no tom preto fosco, que dá também um... casa muito bem com o visual, combina bem aí com o desenho do carro. Na parte interna, parte do tecido dos bancos e o que teve de modificação? A gente teve algumas mudanças também aqui no interior. Você começa pelos bancos, os bancos receberam aí um tecido diferenciado também, que agora ela é vermelho, né? O acabamento aqui vermelho fica bem interessante, combina aí com essa estética do carro. O painel também recebeu um friso vermelho, igual do Type R. É o mesmo design assim, então fica uma coisa interessante visualmente. E também ele recebeu alguns equipamentos de conforto, né? Então você tem agora sensor de chuva, você tem também o sistema de recarga para indução, basta colocar o celular ali no painel, ele já faz a recarga. E ele ganhou também um sistema chamado Active Sound Control, que é um sistema que ele utiliza os alto-falantes do carro para poder amplificar o ronco do motor. Você teve a experiência aqui na pista que dá para ver muito bem aí como que isso cria uma ambiência diferente quando você está dirigindo o carro. Ele é justamente para você se integrar mais ali na experiência de condução. Interessante você falar desse sistema em particular, porque no primeiro momento, às vezes eu já vi alguns outros recursos desses em alguns outros carros, algumas pessoas comentando, ah, mas é artificial? Isso não é de verdade? O carro tem que fazer barulho? E eu queria dar um toque para vocês que estão assistindo aqui agora, pessoal. O carro foi pensado, e é bem interessante, para passar para quem está dirigindo uma sensação, para você ter uma experiência do carro. Até você saber a rotação que o motor está, o momento certo de você trocar uma marcha, ele amplifica o que o motor já entrega. Aqui, quem compra um carro desse não está muito preocupado em fazer barulho para as outras pessoas ouvirem. É o que ele vai sentir. E hoje eu pude perceber isso. A princípio, eu ficava pensando, ah, para que isso? Hoje, na hora que você coloca ali na tecla Sport, você vai ver que você consegue interagir melhor com o carro. É isso mesmo. Exatamente. Não ia ser colocado uma coisa dessa só à toa no carro. Não, exatamente. A ideia aqui é você amplificar a experiência do condutor. Então, assim, o modo Sport, que quando você aciona a tecla Sport, que ele entra o Active Sound Control. O modo Sport, ele muda vários pontos sensoriais do carro. Então, a suspensão é o principal, onde você enrijece a suspensão por meio das solenoides, que ele dificulta a passagem do óleo, então a suspensão fica mais rígida. Então, você já percebe, a rolagem de carroceria diminui bastante. A direção elétrica, ela é uma direção de duplo pinhão com relação variável. Então, ela tem dois pinhões. Um pinhão onde você tem a ligação mecânica da caixa e um segundo pinhão onde fica o motor elétrico, que é justamente para diminuir a vibração do motor elétrico e você tem mais sensibilidade. Filtra mais? Você diminui o... Porque o que acontece? Todo motor elétrico em direção elétrica, ele acaba tirando um pouco de sensibilidade de direção. Quando você coloca com dois pinhões e você isola esse motor elétrico, você tem muito mais feeling de direção na mão. Porque aquele motor elétrico, ele não está interferindo no feeling que você sente do solo. Você tem uma assistência legal, mas parece que você está dirigindo um carro esportivo, com direção normal. Com direção normal. E quando você aciona a tecla Sport, ele diminui a assistência dessa caixa elétrica para a direção ficar mais pesada e ela aumenta ainda mais o feeling de sensação com o solo. Então, vamos lá. Eu tenho esse amplificado som, eu tenho a direção, o comportamento da assistência da direção, a suspensão fica mais rígida. E a resposta de acelerador também muda. Também muda, né? Porque você muda o mapa de acelerador. Porque no modo conforto, você tem um mapa mais comum, mais progressivo, que é o normal. Até para você não ter aquele carro muito agressivo no trânsito e tudo mais. Quando você bota no modo esporte, essa resposta, o quanto você acelera e o quanto ele efetivamente abre o corpo de borboleta, é diferente. Então, aqui, quando você bota no modo esporte, a velocidade que o corpo de borboleta abre fica mais rápida. Então, o carro tem uma resposta de aceleração mais forte. Legal. Na parte de suspensão, praticamente, a medida de pneus é parecida com a versão anterior. Medida de pneus... O conjunto de suspensão, ele não teve alterações do SI 2018. Já é um conjunto de suspensão diferenciado, né? O SI, ele tem toda uma reformulação de suspensão em relação ao Civic geração 10, né? Esse carro, ele tem molas mais rígidas, amortecedores mais rígidos, barra estabilizadora mais grossa e mais rígida. Os coxins do motor... Os coxins são mais rígidos. Inclusive, esse carro tem uma diferença bem fundamental em relação ao Touring, por exemplo, né? O Touring, ele utiliza buchas hidráulicas na suspensão, né? As buchas principais de conexão de subchassi... Busca mais conforto. Que é foco de conforto. Filtrar, filtrar piso, você ter um carro bem suave. Aqui, não. Você tem a mesma receita do Type R. Então, são buchas sólidas, que é para, justamente, você ter um carro com feeling mais agressivo. Você já teve um Civic Touring, você sabe que é um carro muito confortável. Esse aqui é um carro que ele tem já aquela pegada de você sentir mais o solo. Você vai perceber mais esse movimento de direção, você vai perceber mais quando o pneu está chegando no limite, justamente por causa dessa configuração. E aqui você tem também o braço de suspensão traseira, o mesmo do Type R. Então, você tem uma suspensão, se comparada com o Touring, 7% mais rígida na dianteira e 37% mais rígida atrás. Ou seja, para você ter um carro bem dianteiro, carro bem... que a dianteira é bem crudada no chão e bem rápido de resposta. Bom, o que fez esse carro melhorar o 0 a 100? Houve uma melhoria. Teve, teve uma melhoria. A gente tem a... A potência é a mesma. A potência é a mesma, são 208 cavalos e 26,5 kgfm de torque. Mas a principal diferença aqui é que esse câmbio agora ele tem uma nova relação final, que ele agora tem uma relação 6% mais curta. Então, com isso, você encurtou todas as marchas, né? E você tem uma primeira, segunda extremamente rápida. Então, você consegue ter tanto um 0 a 100 melhor, mas principalmente você também consegue ter aquela linearidade nas marchas intermediárias. Você tem um carro muito rápido, você nunca vai ter um carro com morto, ele vai ter um carro sempre muito ágil, muito esperto. Acho que aqui nos exercícios deu para perceber bem, principalmente ali na parte de slalom e para o solo, você consegue perceber que o carro responde e acende muito rápido. Até por ser turbo, o torque vem muito baixo, né? Então, você consegue ter aí um comportamento muito interessante. Legal. Galera, olha que bacana. Então, houve mudanças, principalmente, olha só o foco daqui dessas alterações, trazer uma experiência ainda mais esportiva para quem está dirigindo. Eu vi essa preocupação. Trazer o que já era esporte e ficar mais esportivo e melhorar ainda mais essa experiência. É o que deu para perceber. Eu dirigi a versão anterior, aquele azul. Sim. Eu fiquei uma semana com ele e dirigindo esse daqui percebe-se essas sutis melhorias que fazem diferença aí na percepção, né? Bom, eu queria aproveitar, pessoal, já que a gente está falando aqui de Honda, e aproveitar essa enciclopédia aqui para poder falar um pouquinho do motor. Vou abrir aqui o capô para vocês. Vou aproveitar o Rodrigão. É o seguinte. Rodrigo, esse aqui é um motor 1.5. 1.5. 1.5. Eu acho que muitas pessoas confundem com o Turing, como se fosse o mesmo motor. Mas olhando a construção, olhando aqui visualmente, não muda muita coisa. Praticamente é o mesmo motor. Ele tem... Visualmente, visualmente, se você olhar um motor e outro motor, você vai notar poucas diferenças. Assim, esteticamente, se for uma pessoa leiga, você não consegue ver as diferenças. Mas esses motores têm diferenças, inclusive internas, tá? Você começa aí pela questão de taxa de compressão desse motor é um pouco mais alta. A taxa é mais alta? A taxa é mais alta. A pressão de turbo dele também é um pouco mais alta. Você trabalha aqui com 1.4 bar de pressão. E o turbo é o mesmo? Não, o turbo é maior. Ele é o turbo maior. Então não é só remapear, não. Não. É pegar o motor do Turing, ir lá e mudar a calibração dele e ganhar mais potência. Não. A gente sabe que esses motores eles vêm bem mais potência quando mexem em programação. Mas não é simples assim no caso de um carro de produção. Não, não. Você tem uma série de mudanças que são feitas justamente para você adequar a nova potência. Então aqui você tem, por exemplo, um intercooler frontal de maior dimensão. Toda a parte de admissão ela é de maior dimensão. O turbo, ele é um turbo que é maior. Então ele tem aí para justamente suportar uma maior potência. e o motor também recebe algumas alterações para você adequar essa nova potência. Isso aí tudo também para você manter a questão de emissões, também a questão de durabilidade do motor. Porque é uma coisa você fazer uma alteração para você aumentar a potência, você vai conseguir. Só que você tem a questão de durabilidade, você tem a questão de emissões. Então aqui é um motor que ele foi redimensionado do ponto de vista, ele é o mesmo conceito, a mesma família de motores, mas você tem uma adequação para cada uso e para cada tipo de potência. Por exemplo, o CR-V também tem um motor 1.5 só que com 190 cavalos. Lá no CR-V você tem outras alterações focadas porque é um carro que tem uma necessidade de torque maior. Então você tem, por exemplo, o pistão com uma canaleta adicional de óleo que é para porque você trabalha às vezes com mais torque porque é um carro mais pesado, é um carro que tem tração integral. Então você tem algumas diferenças também com pressão de turbo diferente, tamanho de turbo diferente. Então cada, cada uso do carro você tem uma configuração específica. Aqui como o foco é performance, a gente prioriza a questão de performance, obviamente sem perder a questão de consumo e sem perder a questão de durabilidade e você tem aqui um conjunto bem interessante. Galera, preste atenção, olha só que interessante. A Honda podia pegar um carro e mudar só a programação e ganhar potência? Muita gente faz isso. Um carro de produção que vai rodar muito, que vai ter que ter garantia, tem que ter durabilidade, manter a fama de durabilidade principalmente da marca. Olha as alterações que teve que ser feitas aqui. O turbo, diferente. Peças internas do motor, pistões são diferentes. O intercooler, diferente. Então às vezes a gente vai lá, pega um carro e mexe no mapeamento achando que eu vou alterar e o carro vai ficar igual ou melhor do que um esportivo. Não é bem assim, porque tem que aliar a durabilidade. E olha a quantidade de alteração visualmente parece o mesmo motor, mas muda muita coisa aqui. Interessante você falar da CR-V também e tem uma canaleta adicional. Tem uma canaleta adicional de óleo para você justamente ter um direcionamento, você ter um filme adicional de óleo no cilindro, porque é um carro que você trabalha com mais torque, é um carro mais pesado. Então cada carro tem a sua configuração, então a Honda faz um ajuste do motor de acordo com a necessidade de cada modelo. Maravilha. Então é isso, pessoal. Esse é o foco que eu queria dar, principalmente para vocês que acompanham o nosso trabalho no nosso canal. E é isso. Está aqui uma nave, uma máquina. Vou te falar, começa até... Ai, ai. Vamos lá. Mas é, Sr. Rodrigo, muito obrigado pela aula. Acho que vai ajudar bastante o pessoal em casa a entender essas diferenças, que eu gosto muito de entender isso. Vai muito além de uma calibração, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que todos os carros da Honda a preocupação é sempre fazer um conjunto que seja durável, que mantenha a qualidade da marca e que, obviamente, entregue aí as necessidades. Aqui o Honda, o SI é um esportivo, então ele tem essa necessidade de ser um carro conectado com o motorista. A Honda tem muito essa questão, o carro tem que entregar para ele. Então o SI, ele é um carro que faz isso. Toda a conjunta de suspensão, conjunto de direção, própria posição de dirigir do carro, ela tem essa ideia de ser um carro que vai entregar para o condutor uma experiência de condução muito forte. Então, às vezes você fala, tem carros que são mais rápidos, tem carro que o 0-100 é mais rápido, só que existe uma coisa diferente de você acelerar numa reta e de você ter uma experiência de condução completa. Esse carro é um carro que faz curva, esse é um carro que anda muito bem em diversos cenários e dá muito prazer. A conexão de homem com o carro é muito grande nesse carro. maravilha. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado, viu, Rodrigo? Que é isso, estamos juntos. Até a próxima. Um abraço. E aí, entenderam? É bem legal quando você vai para um ambiente controlado, para uma pista, onde você pode, de fato, explorar todo o potencial da máquina. Esse carro faz curva como poucos carros. Esse carro transmite uma, sabe, é uma experiência tão bacana, pessoal, ao motorista, que só quem já dirigiu sabe do que eu estou falando. Carro vai muito mais do que simplesmente cilindrada, vai muito mais do que potência, e sim, é a soma de todo o conjunto para te trazer uma experiência boa quando você está sentado naquele banco, segurando aquele volante, trocando marcha, pisando na embreagem e por aí vai. É muito bacana esse carro e para você que pode comprar um desse, eu digo para você, compre, que você vai se surpreender. Beleza? É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado e logo, logo, review completo do SI 2018 da DG. do TI Harmon do institui. Trump Tchau, tchau.